Fala, minha rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática e vamos a mais uma resolução de questão da prova da IAR aqui falando de probabilidade. Então, chega mais, porque a questão fala assim, uma urna contém bolas verdes e azuis. Sabe-se que a probabilidade de se retirar uma bola azul é de 6 em 11. A probabilidade de ser retirada em uma única tentativa, uma bola verde, é. Então, olha só, quando você tem bolas azuis e elas são 6 em 11, agora eu vou pegar aqui uma caneta verde para deixar esse exemplo mais elucidado. Agora eu vou pegar aqui bolas verdes, certo? Não são 11 ao todo e 6 são azuis, então, obviamente, quantas vão ser verdes? 5. 5 em 11. Então, olha só, probabilidade de sortear e retirar uma bola azul, 6 em 11. Probabilidade de sortear e tirar uma bola verde, 5 em 11. Opa, e ele não quer isso? Que você retire uma bola verde? Então, vai pegar essa possibilidade aqui, que é de 5 em 11, que vai bater o gabarito, a letra D. Beleza, rapaziada? Então, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativando as notificações. Tamo juntas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.